Fala aí humanos, tudo bem com vocês? Eu ainda tô um pouco doente nessa segunda-feira, eu acabei errando as datas lá do nosso primeiro, do vídeo, eu acabei não conseguindo subir no sábado, eu subi no domingo, aí ontem eu não consegui gravar porque eu tava morto, a Isabela me matou e ela não deixava eu ficar vivo, tá ligado? E agora que eu cheguei na comunidade, quero jogar com dois Hotness, a galera baniu aqui Fortress e Alpha, de buenas, o Kids vai jogar de suporte e o Spindle vai jogar de jungle, o problema é que eu chamei um jungle e um suporte e acabou que o jungle acabou caindo fora e vieram dois caras que são suportes, mas não tem problema, vamos jogar aí. Tá, uma Celeste, eu queria jogar, será que eu jogo de Vox ou eu jogo de Ringo? Eu tô jogando muito de Vox, eu vou jogar uma de Ringo aqui, meu Ringo Acuto, eu tô morrendo. Vamos ver o que o Spindle vai jogar, eu quero mostrar pra vocês como que é a jogabilidade da galera Hotness aqui, que vem jogando comigo, pode ser uma Costa, Costa é God. Eu não consegui dar umas instruções muito grandes pra eles ali no começo, eita porra, veio um Taka ali, Taka é ruim pra mim, viu? Mas beleza, vamos ver se os caras vão dar dodge ou não, se der dodge eu já vou cortar pro próximo draft, muito provavelmente, é, não deram dodge, muito bom, vamos ver como é que vai ser aí, a gente tem que ganhar esse jogo deles muito rápido, porque a gente vai ser mais forte do que eles no early game. Eu ia falar pro Spindle a vir mais vezes gankar comigo, e pro suporte ficar comigo nas primeiras rotações, uma coisa que é difícil quando eu jogo com pessoas dessa qualidade de elo, assim, né? Mas vamos ver, SKT Fed, eu já joguei contra esse cara em algum vídeo meu aí, né? Alguma coisa assim. Ah, é verdade, os caras vão dar dodge porque eles estão em grupo, a gente tá em trio, eles também estão em trio, verdade, acabei de lembrar disso. Vamos ver se os caras podem ser, tipo, sei lá, Pina, pode ser, porque, né, de vez em quando, cai uns, cai uns Pina pra jogar em grupo, né, quando tá jogando em trio, cai o primeiro trio que aparece. Os caras, o SK Fed, pelo menos, é Hotness, ele é Hotness Prata, o Bi, vamos ver o nome desse cara, como é que ele fala esse nome? Bem sensual, bem sensual, mano, não é fácil jogar de Celeste, ainda mais um herói que não está no meta, saíram os meta picks da outra, nossa, o cara é o 4, brother. Puta que merda, hein, os caras já ganham pra caralho, tá ganhando muita partida aqui, ah, mano, é foda. Bom, mas vamos aí, vamos pra cima, o maluco é o 4, sei lá, né, pode ser Smurf também, não sei, pode ser uma Smurf de outro cara que já joga com eles. Minha barriga tá fazendo um barulhão, ó, legal, o maluco já colocou uma Ward aqui, já tá fazendo diferente do que os outros caras fazem, tá ligado? Já é bom, já é legal, já gostei, gostei de você já, mano, vou chamar você pra jogar mais vezes, vamos pra essa conta Telpina e vou falar depois que você me carregou. Olha que firmeza, os caras, todo mundo lá embaixo, a nossa costa pode ir pra cima dos caras ali de buenas, já podia ter ido pra cima deles ali, inclusive. Farmei tudo, mano, carelo 4, talvez, né, vamos dar um tiro nele, pros bichinhos virem pra cima de mim aqui, ó, pra eu ficar farmando mais de boa aqui de trás, tá ligado? Tô meio mal posicionado na minha casa aqui, nesse lugar onde eu gravo agora, no meu quarto, eu fico meio mal posicionado na cadeira, mano. Ah, caralho, não consegui clicar no bagulho, mano. Bom, agora eu consegui, de buenas. Vou voltar à base, vou dar base, é, não, dá pra gente ficar aqui. Dá visão ali pra mim. Dá visão aqui, mano. Opa, aqui, ó. Fui clicar uma vez ali, acabei perdendo o mínimo, era só pra ele me dar visão. Boa, bela vanguard. Belo stand da Celeste também ali, mano, bom, 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 bom. Tenta farmar. Tem uma galera que tava perguntando pra mim, porque eu tô começando com dois... Boa, belo gank, moleque. Boa, é o gank, filho da puta. É isso mesmo que precisa, mano, ó. Coxca subiu, matou e foi embora. Eita! Se fosse toda vez assim, não ia ter rage, mano. Tá ligado? Moleque subiu, matou e já era, parça. Ó lá, e tá invadindo a jungle dos malucos, velho. Puta merda. Não é difícil fazer isso, mano. Tá ligado? Ó lá. Ó lá, a bela vanguard me reposicionou aqui. Me tirou. Não levei dano. Legal, agora eu vou base. Agora ele toma cuidado, ele vai dar recall lá. Quer ver? Não, ele tá farmando ainda. É, tá voltando. Beleza. Mano, GG, cara. É isso, tá ligado? Eles podem até cagar o jogo mais pra frente ali, mas já tão fazendo o bagulho direitinho, mano. Ó lá. Ó que firmeza. Moleque já tá aqui do meu lado. Belo espindo lá. Jogou muito, moleque. Parabéns, mano. Eles não são smurfs, eles são elo baixo mesmo. São tipo elo 6 e 7. Não, apesar que o suporte aqui, ele tá quase SA. Mas eu falei pra galera que eu não queria ninguém SA mais. Eu queria, galera, no máximo, hotness aqui, entendeu? Acabei perdendo um farm ali. Ó, o taca dos caras. Tá aqui, mano. Há 50 minutos, mano. Ele ficou invisível. Obviamente ele vai tentar me atacar. É, infelizmente eu acho que a gente pegou um time um pouco mais... É... Sei lá, né? Tem um hotness lá do outro lado, mas eu acho que os outros dois não devem ser nem... Nossa, essa celeste aqui tá pedindo pra morrer, mano. Ó, o maluco me está... O moleque não me stunou na hora que eu ia... Que eu ia farmar o bagulho ali, mano. Não foi? Mano, se estaca, parecia que ele me mata. Ó lá, o maluco veio, stunou um minion. Fez totalmente errado, tá ligado? Normal pro elo. O outro vai estourar essa... Essa elo genis agora. Sabia. Né? Obviamente. Tentei, não consegui. Bom, ele estourou o suporte, tá certo? Agora o gank. Já era, morreu. Não conseguiu morrer, mas pelo menos tirou lá da lane. Beleza. Rolou uma fountain ali, eu não vi. Parece que rolou uma fountain, mas a gente não tá com tempo de ter fountain. É, não tá com tempo de ter fountain. Deve ter tomado uma poção a minha... Minha gatinha... Cosca. Ahem. Então, a cosca eu fiz direitinho no gank lá. Ó, os caras tá lá até ali embaixo. Nossa, caguei, véi. Puta, errei mesmo. Errei feio ali o farm. Então. A galera tava perguntando porque eu tava começando com duas espadinhas. Porque eu tô sentindo mais facilidade de farmar com as duas. Opa. Eu juro que eu cliquei no minion e eu acertei no cara, véi. Nossa, de novo. Perdi outro minion ali, mano. Então eu joguei com lane, né? O cara era pinagold, mano. O maluco tava com... Eu tava com farm meta. O moleque tava com 10 de farm a mais do que eu, véi. Eu não sei de onde ele tirou tanto farm, moleque. Eu tava com 180 de farm. O moleque tava com... Eu tava com... 170, né? E ele tava com 190. O cara tava com 20 de farm a mais do que eu. Tipo, ele não tava farmando jungle. Ele não farmou jungle, tá ligado? Ele só farmou lane, mano. Só farmou lane, mano. O maluco tava... Mano, eu não entendo como os caras fazem um bagulho desse. Por isso que eu não supi na gold, né? Ó lá, já fechei o bagulhinho aqui. Daqui a pouco vamos subir lá, vamos dar porrada. A costa que já fechou. Os caras vão fazer dual CP lá. Dual CP é difícil. Dá muito dano dual CP. Os caras acham que não. Ah, tem que fazer só a edge. Não, mano. Dual CP é muito difícil. E normalmente a galera só faz mesmo uma... Uma defesa, né, mano? Ó lá. Belo stun. Ela me deu um belo stun. Agora sim, foi uma boa fountain. Me deu uma lagada aqui, vocês perceberam? Quando a galera fala, ah, vai ter que fazer uma defesa só. Mas é, mano. A galera faz duas defesas, cara. Ó lá, demos double kill ali. A costa já vai descendo direto pra... Eu ia falar pra zaga dos caras, né? Zaga, né? Ela vai descendo ali direto pro... Eu consigo matar esse cara aqui, velho. Se eu quisesse. Mas eu não vou tentar, não. Não vou tentar porque tá me dando lag. É, ultimamente eu tô gravando e eu tava me dando lag de novo. Vou dar uma botinha aqui, porque senão... Focando suporte ali. De boa, esse farm tá de meta. Eu vou base. Suporte só toma cuidado pra cuidar aqui, tá? Tá guardando direitinho o mapa. A coxca deu... A coxca veio... Nossa, comprei um bagulho erradaço ali, sem querer. A coxca invadiu, subiu direitinho aqui. Já deu... Já deu as duas gancadas. Então, eu tô farmando melhor com as duas faquinhas logo de início, porque... É só você não ficar atacando igual um desesperado, né? Tô começando com duas faquinhas até no vox também. Não deu pra pegar aquele farm. O Taka passou ali... Desapercebidão. Ó lá. Cada farm... Cada hit um farm. Isso é da hora, mas você começa... Fechou o bagulho... Ô, louco. Se a coxca tá nela, já era. Tiramos a celeste da jungle. Da lane de novo. Se ela ficar muito tempo por aqui, ela vai morrer. Ô, louco. Usou um bloco ali. Deve ter usado uma fountain, né? Tem um Taka que tá perdidaço por aqui também. Ó, a coxca vai vir... Ah, tá. Se ela tivesse ficado um pouquinho mais tempo ali em cima... O maluco ia vir pra cima de mim. É só ele lutar... Nossa, double... Foi boa, foi boa. Foi boa. Os caras jogaram bem agora, mano. Todo mundo jogou bem. A única pessoa que pangou aqui fui eu. Moleque, me pingou porque eu tava correndo perigo. E o que que eu fiz? Me matei, mano. Eu vou fechar... Tornado Trigger, moleque. E vou fechar também... Um crítico. Não vou fechar breakpoint. Por quê? Porque eu quero. É só um teste de build aqui, entendeu? Meu time tá jogando de boa, eu posso fazer um teste de build. Eu panguei agora, mano. Os moleque jogaram bem e eu panguei. Aí tá vendo? Vocês falam... Não, você só fala mal de hotness. Não. Tentei farmar e atacar os caras ao mesmo tempo e não consegui. Aqui, ó. Foca aqui, foca aqui, foca aqui. Só sobe. Só volta, 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 volta. Vem os dois. Boa. Ó lá, os moleques já vieram. GG, mano. Vamos levar a torre. Isso aí. Jogaram bem, tiraram a celeste da lane. Vamos descer. Dá pra puxar meio aqui, inclusive. Só começa. Ah, não dá não, não dá não, não dá não. Bad call, bad call, bad call. Esse pato é dava, né, mano? Mas... Vamos, 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 vamos deixar. Ó, tô tentando sinalizar. Era pro lane não, pro suporte não ficar perto da gente. E pros dois pegarem a experiência aqui, mas beleza. Tudo bem. Caralho, eu tô passando mal mesmo, mano. Nossa, esse taca loucão aqui, mano. Nossa, vai rolar uma ult na minha cabeça. Quer apostar? Sabia. Boa, belo bloco. Não pegou em mim a ult, mas a ideia do bloco foi boa, entendeu? Tô sem defesa, zero defesa aqui. Tô 100% putão. Ó, eles não tão agressivando, tá vendo, ó? Enquanto eu tô com o minion. Aqui. Isso é muito bom. Bela ult, moleque. Nossa, GG. Jogou demais esse Arda, moleque. Jogou demais, viado. Jogou demais, mano. Bela ult também. Pegou a Celeste lá. Eu tô meio lerdo. GG. GG. GG, filho da puta. Caralho, mano. É difícil isso, mano? Ó lá, mano. Ó lá, pegamos. Triple kill da porra da cósica. Tô sendo carregado por hotness, véi. Ó, agora os caras vão puxar o meio ali. Eu vou entregar. Eu vou empurrar a torre. O taco já tá vivo. Tô batendo parado aqui. Nossa, jogou muito. Os dois jogaram muito. Jogaram muito mesmo, mano. Tudo bem que os caras podem ser pior que a gente aqui, tá ligado? Mas, mano, os moleques tão jogando o fino do VG, parça. Ó lá. Cara, objetivo. O jogo é em cima de objetivo, cara. Aqui, ó. Ó, só pingando pra eles aqui. Gostei de vocês, cara. Vocês são muito foda, moleque. É difícil, hein, mano? Tá, vou fazer um bloco aqui, né? Porque eu tô totalmente desrespeitoso. Saio correndo antes que eu leve uma bela vanguarda. Obrigado. Inclusive, ajudou pra cacete. Hum, agora tô sem mana aqui porque eu sou um idiota, né? Eu jurava que era o taco ali, mano. Nossa, olha o dano dessa Celeste em mim, mano. O taco vai aparecer aqui. Vai morrer. Bela ulti. Boa, boa. Devia ter ido na Celeste. Podia ter deixado o taco, mas tá bom. Não vai fazer tanta falta assim. Caralho, eu tô lerdaço aqui, mano. Ele vai solar de novo. Mano, a Coshka fez o jogo perfeito, cara. Quando você joga com uma Coshka, você tem que fazer o seguinte. Ó, 11 minutos de jogo. Ó quanto tá o placar. Ó, ó. Tipo, a gente já levou duas torres. Já fez o gold. Mais um ace pra gente aqui. É isso, mano. Botou pressão com esse boneco, velho. Não tem como perder o jogo, velho. Ele botou pressão. Não... Gancou... Mano. Caralho, o moleque jogou demais, velho. É o elo mais baixo da nossa composição aqui. Tá jogando muito, mano. Ó lá, tá vendo? Os moleques tão jogando direito, cara. Nossa, eu jogar com eles aqui, eu pego... Eu pego o SA em dois palitos nessa conta aqui, mano. Jogou direitinho. Depois eu vou querer jogar com eles de novo. Num jogo onde a gente joga contra uns caras... Talvez elo maior do que... Do que o que a gente tá enfrentando agora, né? Porque a gente pode... A gente tá jogando bem, mas a gente pode ter uma facilidade por causa do elo dos caras que tão jogando contra a gente, entendeu? Ó. Você fica aí, fica aí, fica aí. Fica aí, eu vou pegar... Não, não. Você fica aqui, fica aqui. É pra eu e a Cochica pegarmos o... A jungle junto, entendeu? Aí os dois pegam dinheiro. Aí a gente faz mais dinheiro. Com mais dinheiro a gente vai ter mais dano. E com mais dano a gente vai matar os caras mais fáceis. Celeste tá poqueando aqui. Belo flare. Muito bom. Vou comprar já uma infusão. Já tô quase com três itens fechados. Meu farm tá à meta. Não matei ninguém ainda, né, mano? Ó. O maluco teve que sair vazado daqui. A gente pegou o meio recentemente? Não, né? Ó. Aqui, ó. Preciso saber aqui, ó. Preciso subir. A wave vai chegar. Tá, beleza. Se a porta tá ali atrás, não vai ter ninguém. Então, deles aqui. Empurra a lane. Caralho, nunca a morte do meu time fui eu. E numa cabaçada minha que os caras me avisaram ainda, hein, mano? Ó que firmeza. Bela ult, mano. Solado. Aí, o negócio é o seguinte. Os caras estavam ali embaixo. A gente sola o lane deles. Entendeu? Eles acabaram pegando o taca mal posicionado. E o negócio foi. Eu fui pra cima do lane dos caras. Solei o lane dos caras. E é isso. O negócio é. Vocês tem que os dois focar em o lane dos caras, né? Mas nesse caso aí, pegaram, deram o pick-off. Né? Então, a única coisa que eles tão fazendo um pouco de errado, mas apesar que não casa como erro. Porque nesse momento aqui, cê matou um, cê vai matar todo mundo. É que... Eles tão focando o primeiro que aparece. Eles podiam focar, tipo, o lane. Mas tá bom. Tipo, não tá errado. É que nesse jogo... Nesse jogo tá permitido fazer isso. Entendeu? Tá de boa fazer isso. Então, a gente tá... Os dois tão com farm meta. Tá com kill meta pra caralho. O Vagor tá certinho. A gente só precisa esperar aparecer o Kraken. Apareceu o Kraken. A gente vai. Já era. Vão ganhar o jogo e não tem mais... Não tem... Tipo, mano, a gente não perde esse jogo aqui nunca mais. Entendeu? E é ranqueada. Vão ganhar pouco ponto, eu acho. Mas... É a vida. Olha lá. O suporte dos caras apareceu aqui, mano. Fora de posição. Olha o tanto de dano que eu dei nesse viado. Daí. É, foi uma ult não tão necessária em cima do Taka. Mas beleza. Bela bota. Mano, botinha ali foi animal. Acho que eu ia pegar o meu primeiro aqui no jogo. Mano, eu tô travado aqui. Eu tô travado do lado do Sentinela, moleque. Vamos lá. Vai lá, vai lá. Começa lá que eu vou empurrar a lane. Ó, a gente vai empurrar a lane. Eu vou pegar os nossos minions que estão aqui pra trás. Maximizar a ult aqui. Porque não adianta muito o Kraken começar. Com a nossa wave na nossa torre, entendeu? Então, você sempre tem que pensar nisso. Ó, controle de wave. Vim aqui, fiz o controle de wave. Os caras tão fazendo o Kraken de boas. Agora já era. A gente vai fazer o Kraken. A gente vai ganhar o jogo e... Vou puxar mais um Infusion aqui. Olha a lagada que deu. Vocês viram? Isso tá acontecendo bastante no meu jogo, mano. Infelizmente, tá acontecendo bastante no meu jogo. E do nada, tipo, às vezes acontecem umas jogadas meio feias que eu faço. Porque dá aquela lagada, mano. Dá uma lagada meio monstruosa. Aí, daqui a pouco vai alguém falar. Nossa, você consegue farm meta com os caras ruins, mano. Hotness ainda tem que conseguir farm meta, mano. Hotness contra Hotness tem que conseguir farm meta já, tá ligado? O Spindola tá conseguindo. Nossa, os caras fizeram bait ali atrás. Peguei First Blood do MP3 player. Bela ult. Tirou. Nossa, olha o tanto de dano que eu dou, velho. É muito dano, mano. Matar o carinho da base dele. Eita, porra. Só de sacanagem. Ah, achei que eu ia conseguir blocar o silence dela. Bom, esse aí foi um jogo. Pelo menos o SKFed é pina. Deixa eu ver o outro brother aqui. O Bien Sensual. Ah, o Bien Sensual eu já vi. E o St. Bandido. St. Bandido 30. Deixa eu ver o Nick do... O St. Bandido. 30. Vamos ver o elo desse garoto aí, mano. Vamos ver o elo desse garoto. Vou dar um joinha pra todo mundo. E muito provavelmente que eu vou gravar um jogo na sequência com esses caras. Pra gente ver... Arrotei, galera. Pra gente ver... Como que vai ser a jogabilidade deles. Mano, foi muito... Quero agradecer bastante ao Kids Trunk Mito. E ao Espíndulo, ó. Pelo jogo perfeito que eles fizeram. Jogaram demais. O cara ficou com 12 barra 0 barra 3, mano. Puta. Jogou muito. Participou de basicamente todas as kills do jogo. O suporte jogou pra caralho. Fez... Mano, o moleque jogou bem mesmo. Queria agradecer também todo mundo do outro time que jogou contra a gente. Tá demorando pra carregar aqui o Estê Bandido. O Estê Bandido. Que nome da hora, né? É... Estê... Deixa eu ver. Escrevi errado, mano. Estê... Por isso que não tá achando. Estê... Bandido 30. Vamos lá. Queria agradecer todo mundo. Deixa eu ver qual que é o elo do garoto aqui pra gente ver. Ah, o cara é elo 3 também. Então... Então é isso aí. Agora eu vou tentar gravar com eles contra elos maiores. Pra ver como que é a jogabilidade deles contra pessoas... Tipo, mais ou menos do nosso nível de jogo. Quer dizer, do nível deles, né? Porque eu estou um pouco acima no momento. Demorou? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curte, compartilhe, se inscreve no canal. Mostra pra todo mundo. É muito nóis. Valeu. Tchau, tchau. Fui!